E aí galera, beleza? Aqui é o Wely que é o canal Vida de Interior, turma. Estamos aqui mais uma vez, pontinho particular aqui da família, turma. E fica com essa pescaria aí, pessoal. Como vocês podem ver aí, as águas estão todas sujas das represas da região, turma. Então tá muito difícil de sair conteúdo aí. Mas vamos tentar aí capturar algum peixe aí, beleza? Tchau, tchau. 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 Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.